O tomate de árvore, o tamarilo, também poderosíssimo para combater o diabetes. Então quem sofre de diabetes não pode deixar de ter essa fruta aí em casa. Então as principais doenças que a gente tem hoje são combatidas pelo tamarilo. Pessoal, o vídeo de hoje falando de uma fruta extremamente saudável, que quem sabe você ainda não conheça, que chamamos aqui na região sul do tamarilo. Ele tem diversos nomes aí de acordo com a região do país que você estiver. É conhecido como tomate do mato, tomate japonês, tomate francês, enfim. O importante pessoal é que essa fruta, essa árvore aqui, ela ocupa pouco espaço aí na casa da gente e traz uma série de benefícios para a nossa saúde. Essa árvore aqui já tem 6, 7 anos e ela já está num porte de adulta aí, está extremamente carregada, como vocês podem ver aqui, diversos frutos em vários estágios de maturação. É uma fruta que dá para comer pura mesmo, ou como saladas, sucos. E os benefícios, gente, são diversos. Ajuda e previne nas doenças cardíacas, de hipertensão. Como uma fruta rica em minerais como o potássio e o magnésio, eles entram no metabolismo sequestrando o sódio, né? Então, eles regulam aí os níveis de sódio do nosso organismo e, consequentemente, o fluxo de sangue, né? Fica fácil entender porque o potássio, principalmente, trabalha aí na bomba de sódio e potássio. Se vocês sofrem com pressão alta, sabem do que eu estou falando, né? Então, é uma fruta extremamente benéfica para a nossa saúde. Uma árvore aí que você pode plantar em qualquer cantinho da tua casa. Produz muito bem durante todo o período quente nosso aqui, de outubro até março, abril. Essa época agora ela já vai dando os últimos frutos, né? E se você consumir essa fruta aqui regularmente, você vai ter uma série de benefícios aí para a tua saúde, tá? Aqui temos dois mais verdinhos ainda, ó. Nesse ponto ainda não é bom de comer porque ele não está bem maduro, né? Eu vou abrir aqui um para mostrar para vocês, ó. Pegar um bem madurinho e mostrar para vocês. Olha só. Essa polpa aqui, eu costumo comer dois todos os dias. Venho direto no pé e ingiro dois todos os dias e não deixo ele colhido. Do meu ponto de vista, colher ele e deixar ele para o lado de fora, ele fica mais azedinho. Ele tem um gostinho assim, é uma mistura assim de guavirova, quem conhece aí o guavirova, como queira, né? Ele é um pouquinho mais cítrico, mas é uma fruta muito gostosa de consumir. Já fiz suco também, é muito bom. Então, é uma fruta que tem diversos benefícios para os olhos também, é rico em vitamina A, né? Fácil de cultivar, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, estou fazendo uma muda por alporquia, fácil de fazer, escolhi um galho aqui. E está pronta aqui, mais uns dias já vou tirar e vou fazer um novo plantio. Por sementes também pega bem fácil, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, uma fruta fácil de cultivar e que tem diversos benefícios para a saúde. Eu, na minha opinião, acho que é uma planta indispensável para a gente ter em casa. Então, se vocês fizerem uma lista aí dos benefícios dessa planta, vale muito a pena ter em casa, tá? Então, se previne pressão alta, problemas cardíacos, doenças de pele. Ela possui propriedades que fazem a pele ficar mais jovem, né? Então, as vitaminas que estão presentes nessa fruta, né? Fazem com que a pele consiga ter uma elasticidade melhor também. Como é rica em fibras, também ajuda na perda de peso. Então, você está com uns quilinhos a mais aí, consumindo regularmente, e você vai ter, com certeza, uma dieta aí mais saudável com essa fruta colocada junto na sua alimentação. Um ponto importante, quem sofre de diabetes, e eu sei que é uma doença do século aí, as crianças também, né? Estão passando por isso, não é mais uma doença só de pessoas mais de idade, né? Controla muito bem o diabetes. Nós temos um vídeo no canal falando do melão de São Caetano. Vou deixar o link no primeiro comentário também, para vocês que tenham interesse, que também é outra fruta poderosa que combate o diabetes. O tomate de árvore, o tamarilo, também poderosíssimo, para combater o diabetes. Então, quem sofre de diabetes, não pode deixar de ter essa fruta aí em casa. Então, as principais doenças aí que a gente tem hoje, são combatidas pelo tamarilo. Então, vale a pena, eu recomendo, e espero que todos vocês que não conheciam, passem a consumir essa fruta, para ter aí uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, com uma coisa aí que vem da natureza, que a gente não precisa fazer nem força para ter em casa. Fácil, fácil, fácil. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixe nos comentários, vou responder com o maior prazer. Valeu? Queria trazer esse vídeo para vocês, para mostrar e vocês conhecerem essa fruta maravilhosa. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.